Logo após uma corrida muito cansativa para o nosso querido sedentário Tadano, ele acaba caindo e logo depois de girar com o bastão e ao olhar para frente ele recebe a maior motivação de todas, e por um breve momento o jovem Tadano se transforma em um super saiyajin e supera seus limites atléticos 52 graus ponto 4, isso sim é que é quente